O meu som já começado brilhar em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer Quando uma dor vai tomar, o meu sorriso que está se atacando Sei que amanhã quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar Vai tirar O chão pode durar uma noite Mais alegria ela vem de manhã bem cedo As estrelas podem formar contra minhas noites Mas Cristo vem bem de manhã É tirar meu medo Não, 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 não… Nós somos um mulher manually Valeu, criadeiro.